Oi gente, eu hoje eu te ajudo dar uma língua. Gente, quando gente, quando YouTube é o dia eu te ajudo dar uma língua, é pra Camigua, né? Mas é massa, né? É para a língua do povo. Como diz uma YouTube para as meninas, se é para dizer alegria, se é para dizer alegria e paz, as pessoas riem, estou comigo. Vamos lá. Dez, ó. É rápido. Um rápido, um rápido, um rápido, um rápido, um rato, roubeu três ratos, sem deixar rastro. É o número 7. Eu sabia, não sabia. Sabia, não é sabia, quem sabe, sabia, que sabia, sabia, não assobi, não assobi. E, ó. É o número 7. É o número 8. Tem que recomendar, não. Não dá para cada amigo, não. Não. Sabendo que sei, sabendo que não sabe. que não sabes que não sabes não da bacana me começo